A queda trágica de Shurima não foi nada, comparada com a tragédia do que surgiu de seu túmulo. Em um mercado no fim do deserto, uma estranha aparece. Cassiopeia, uma mulher da nobreza de Noxus, procura contratar um guia para levá-la à cidade perdida das fábulas. Mas não qualquer guia. Ela contrata a dona de uma lendária arma ancestral, a mercenária chamada Sivir. Ela junta sua equipe e parte deserto adentro, para encontrar os restos soterrados de Shurima. Cinco dias debaixo do sol ardente. Um observador nota a saliência de torres nas dunas e uma escadaria que leva ao subsolo. Eles seguem degraus abaixo para a escuridão. Tesouros ancestrais brilham sob a luz da tocha. Até mesmo Sivir está impressionada com a grandiosidade das ruínas. Seus homens continuam a explorar, mas são eviscerados por armadilhas, deixando-a aterrorizada. Com isso, Cassiopeia sequer esboça a reação. Tudo o que ela vê é a estátua de uma gigantesca serpente, silenciosamente protegendo a porta para a tumba dos imperadores. Ela sorri. A arma é a chave. Cassiopeia traz Sivir. Ela apanha a arma de Sivir. Encaixa-a na fechadura. A maldição da guardiã foi ativada. A serpente de pedra está viva. Ela segura Cassiopeia em suas presas. O veneno queima sua carne, assim como o ácido. A porta da tumba se abre. Surge Renécton, o irmão que amei e tranquei na tumba, louco além da insanidade. Em seguida vem Zeras, o arquiteto de seu tormento. Minha falha está completa. Se vir, começa a se arrastar. Sangue jorra de sua ferida. E ela sucuma. E a escuridão. Contemple o legado. E o desespero de Shurima. E o desespero de Shurima.